Já te pergunto, como é que ficou a ocupação, Camila, nesse tempo aí? Bom dia pra você. Bom dia, Ju. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Goiás no Ar. Algumas das 1.008 escolas estaduais de Goiás voltaram com 50% da capacidade, com o limite permitido. Outras voltaram com 30%, 35%. Lembrando que as aulas presenciais na rede estadual voltaram na última semana, na semana passada, mantendo também o regime híbrido, parte das aulas presenciais e parte das aulas também remotas. A Patrícia Moraes Coutinho, que é superintendente de Organização e Atendimento Educacional, vai contar pra gente um pouco sobre a expectativa da Secretaria, se foi atendida essa expectativa, do número de alunos que voltaram, o número de pais que aderiram à volta à aula presencial. Bom dia pra senhora. Bom dia. Sim, a expectativa foi totalmente atendida. Nós esperávamos até um pouco menor, uma vez que era uma adesão e um retorno depois de um ano e meio. Mas a adesão dos pais, dos estudantes, foi muito, muito boa. Os estudantes realmente estão sentindo falta da escola, querem estar dentro da escola. O sinal ali, infelizmente, travou. Vamos ver se a gente consegue aí retomar o sinal com a Camila. A gente tá falando aí do retorno, né? O balanço da primeira semana de volta à aula. Não poderiam enviar, porque a gente teve um critério de chegada desses estudantes, de recebimento desses estudantes. Então a gente primeiro priorizou aqueles estudantes sem conectividade, depois os nossos estudantes que tiveram baixo desempenho nas avaliações diagnósticas e, claro, os mais vulneráveis. Então os outros pais, cujos estudantes não faziam parte desses critérios, entraram em contato com as escolas e retornam hoje. Então a nossa expectativa é que a partir de hoje nós já tenhamos 50% dos nossos estudantes nas escolas. A gente pode falar então que na última semana, nessa primeira semana de retorno presencial, 40% aí da rede aderiu a esse retorno presencial. Sim, pelo menos 40% aderiram. A gente já fez um balanço na sexta-feira. E muitas escolas aderiram, 50%, que é a capacidade máxima, segundo a nota técnica número 8 do COE. Algumas um pouco menos. E tem a ver com a localidade também onde esse aluno se encontra, né? Tem a ver com transporte escolar, tem a ver com zona rural. Mas sim, a gente teve uma grande adesão. Agora sobre os protocolos de segurança. Os alunos estão colaborando. Quem é que está fazendo o monitoramento, se o aluno está distante ou não? Chegou a hora do intervalo, ele está se comportando dentro das normas também? Como é que tem sido feito isso? Como é que a gente pode avaliar esses protocolos de segurança? Então, os protocolos têm sido seguidos. É claro que a gente tem sempre aquele aluno que... Olha lá, tira a máscara, esquece de colocar. Mas a gente tem toda a equipe escolar que vem monitorando e fazendo essa ação de conscientização. Nesse momento é a mudança da rotina do estudante, né? Da gente poder caminhar pelos espaços escolares utilizando máscara. E os profissionais dentro das escolas estão acompanhando, orientando e corrigindo qualquer momento onde isso não aconteça. A gente teve um balanço também dessa adesão aos protocolos de biossegurança muito boa. E onde a gente teve algum estudante que estava fora, que não estava cumprindo, sempre tinha um profissional da educação lá, ou um professor, ou diretor, ou coordenador, que fazia essa correção imediata. Então, essa semana, a gente ainda vai ter aluno novo, que a gente vem fazendo revezamento, mas a gente vem fazendo uma fiscalização e um monitoramento. E essa semana a gente vai intensificar ainda mais com equipes da tutoria educacional e das próprias coordenações regionais que estão fazendo visitas em loco, para garantir que esse retorno permaneça seguro. Agora, qual que é o procedimento em caso de algum aluno, ou até professor, testar positivo? Em caso de teste positivo, dentro da sala, essa pessoa vai para a sala de isolamento, comunicamos imediatamente a vigilância epidemiológica, os outros alunos, as outras pessoas que estão na sala vão para casa, precisam fazer o teste, o professor ou o aluno que está com sintoma, que foi para casa, precisa fazer o teste. Imediatamente, fazemos a sanitização do espaço, dando o teste negativo, retornam todos, dando o teste da pessoa positiva, os outros precisam testar, todo mundo estando seguro, retornamos às aulas. E essa testagem é oferecida? Ela é oferecida de forma até gratuita para todo mundo? Como é que é feito? Então, essa testagem é feita no posto de saúde, então é a mesma forma que a gente faz hoje. No momento que um de nós, seja em um ambiente de trabalho ou em casa, testa positivo, a família precisa fazer o teste, precisa procurar o posto e fazer o teste. Agora, nós da escola precisamos acompanhar e monitorar como é que está sendo a evolução, tanto do teste, como se testar positivo, a gente precisa acompanhar até que a pessoa fique bem.